A mudança efetiva do sistema de transporte coletivo urbano de Caxeira do Sul dá mais um passo importantíssimo neste dia 1º de março de 2018. A publicação do edital com base no projeto elaborado pela empresa matricial contratada pela Prefeitura Municipal para tanto. Conosco o secretário Marco Aurélio da administração para nos dar mais detalhes sobre essa publicação, secretário. Mais um passo importante. Sim, hoje foi publicada a abertura do edital da licitação de transporte público. O ano passado foi solicitada a empresa matricial a fazer a modalidade otimizada. O trabalho foi feito conforme o prefeito solicitou. Agora a gente publicou hoje a licitação, que será dia 5 de abril, às 9 horas aqui na Secretaria de Administração, no setor de licitações. A abertura dos envelopes? A abertura, a presença para a abertura dos envelopes das empresas interessadas. É um trabalho muito bem feito tecnicamente pelas equipes, junto com a Secretaria de Planejamento, governo, e restando a Secretaria da Administração montar todos os editais, as planilhas para apresentar para as empresas interessadas. Secretário, muito se falou nesse termo otimização, que o senhor citou agora há pouco. Para o telespectador, relembra mais uma vez, quais são os focos principais desta otimização? O transporte otimizado é um transporte mais... se torna-se mais rápido, mais rápido para a população. Não seria como um sistema transbordo, que teria duas ou três transferências de passageiros. Então foi escolhido, a matricial fez esse trabalho, dentro de tempo de linhas, dentro de tempo de horários, estudos nos bairros para ver se tinha a deficiência de horário, porque a população, quando vem para o trabalho, ou quando vai para a escola, para diversos fins, ela quer que pegue no horário e chegue no horário. Então foi feito um estudo bem elaborado para a matricial, foram feitos vários questionamentos. Nós tivemos uma audiência pública para a comunidade participar, a comunidade, os empresários participarem, junto às pessoas interessadas, para tirar qualquer dúvida. Então esse trabalho foi bem feito, a Secretaria de Planejamento montou, junto com a administração e o governo, como eu falei anteriormente, e nos resta agora esse próximo passo, que é o tempo de licitação. Então o que é? Vai ficar os 30 dias, aguardando os editais abertos. A pessoa que tiver interesse, a empresa, o empresário que tiver interesse, procura ou pelo site, ou pela administração mesmo, vai ter aqui nos murais, toda a parte digital, o que precisa apresentar, o que vai ser feito, a modalidade de preços. Então parte disso é tudo, a gente cuida muito disso aí. Foi muito bem feito com os técnicos da prefeitura, o setor de licitações ficou um bom tempo em cima estudando, para chegar a uma conclusão que é inédita. O prefeito mesmo hoje, ontem e hoje, ele noticiou bastante, que é uma situação que eu não imaginava também, há 50 anos, mais ou menos que tem o transporte público na cidade, mas não no estado. Então é um passo muito importante para esta gestão, um passo muito importante para a nossa administração. Secretário, a empresa que assumir o transporte coletivo vai ter responsabilidades, além de prestar o serviço. A questão, por exemplo, de manutenção das paradas de ônibus é um dos aspectos. Dentro ali tem alguma coisa de autórga, então trabalhar junto nisso aí é a manutenção, principalmente veicular. Vai ter no edital algumas coisas em questão de chipagem de veículos com GPS. Até para a prefeitura ter um controle mais também de onde é a rota. É importante para o crescimento para os dois lados, tanto para a empresa de ônibus, porque a gente vai estar ciente do que precisamos mais investir em pavimentação, investir em asfaltamento, investir em paradas de ônibus também, que é importante para as pessoas que esperam ônibus. Então dentro tem vários aspectos. Só lendo bem o edital, lendo bem o nosso, ali, as exigências estão todas ali para as empresas, para que chegamos a ter tanto o trabalho e o atendimento à população que esteja contento a todos. Então é um trabalho licitatório, é um trabalho sério, não tem... é um trabalho, como eu te disse, tecnicamente vem sendo trabalhado por uma empresa contratada, que é a Matricial, que ela formulou todos os estudos. Dentro desses estudos as empresas têm que se adequar dentro do que a gente está solicitando. Bom, só para a gente ilustrar um pouquinho, um resumo em números deste trabalho, deste projeto, vai aparecer na tela aí para você uma cartela com alguns números. Nós temos atualmente 13 linhas em funcionamento com 66 variantes de rota. Vão ficar 11 linhas com 24 variantes. Temos também atualmente 1.325 horários que vão ser enxugados para 1.097. Secretário, isso vai otimizar, vai refletir de alguma maneira no preço das passagens? É, todo o valor tem, com o aumento de toda a situação que tem hoje no Brasil, o aumento do combustível, sempre tem que ser adequado. Mas, no aumento da passagem até, quem pode explicar melhor seria o secretário de governo, na parte. Mas creio que o trabalho exigido, que é parte da administração, é o trabalho ser feito à licitação. Então, se vai alterar futuramente, a gente não sabe, não reserva. Nessa questão das linhas, as linhas, elas são, nas variantes, são trabalhadas o quê? O atendimento dentro do horário, que as pessoas não fiquem sem o horário de ônibus. Então, foi trabalhado isso aí, nessa comissão que foi feita lá do transporte público, conversado bastante. Então, os estudos foram feitos, a gente está apresentando nessa situação, e que nos reserva futuro. Então, a gente não tem, assim, uma posição se vai aumentar, ou diminuir, ou vai aumentar a passagem. Então, até porque a empresa, dentro do estudo da tabela, ela chegou à conclusão do valor que está sendo licitado, que é o valor de R$ 3,30. Então, é dentro disso aí, porque tem todo um custo, tem toda uma exigência. Então, a gente, como repito de novo, tecnicamente foi feito assim, e foi-se chegado a esse valor. Então, vamos reservar o futuro, se vem aumento, se não vem aumento. Porque esses números, secretária, à primeira vista, tem a impressão de que o sistema vai ser enxugado. O número de linhas, enfim, o número de rotas, tudo vai ser enxugado. Então, aparentemente, pelo menos para quem precisa do transporte, tem a impressão que em algum ponto vai faltar. Mas a questão, na verdade, é a eficiência do sistema, que é o foco principal, é por aí? O foco principal é a eficiência do sistema. O que acontece? Como digo que a Matricial fez o estudo, tem linhas que não tinham tanta procura. Tinha linhas, não. Por isso que houve a redução. Então, assim, as linhas essenciais, as linhas essenciais nos horários, foi tudo mostrado no estudo. Então, dentro desse estudo que partiu essa decisão de fazer essas variantes e essas linhas. Diminuiu a população, mas diminuiu linhas, mas pode ter certeza que vai suprir mais horários. Então, assim, no estudo mesmo mostra. Então, a gente está muito contente com o estudo e partimos agora para a parte legal, a parte que é listatória, para poder demonstrar para as empresas interessadas o que o município quer através desse estudo. Já existem empresas que manifestaram interesse em participar desse processo? No momento, não. A gente tem assim, como eu te digo, a gente publicou hoje. Então, provavelmente daqui para frente deve aparecer empresas novas. Deve aparecer assim como tem a nossa empresa atual que está aí. Então, vamos aguardar nesse prazo aí. E creio que vai ser sucesso, vai ter, eu acho que uma boa licitação, acho que ficará bom para todos. Se cumprir tudo isso, secretário, no segundo semestre já deve haver uma revolução no sistema de transporte coletivo, pode dizer assim? Com certeza, se tudo andar corretamente na licitação, tiver toda a documentação prevista, toda a parte legal, creio que até o segundo semestre a gente já está com a licitação pronta, a licitação licitada na empresa ganhadora.